Olá a todos, amigos, e bem-vindo no nosso novo challenge. Hoje, nossos amigos, vai ser complicado. Vamos ver como eles vão conseguir lidar. Vamos lá! Uou! Novo challenge. Nicole, quer começar a primeira? Claro, muito obrigada, Mike. Eu ganhei um... Uba-buba, eu amo. Uou, que longa. Uba-buba? Tudo bem, vamos prová-lo. Nossa, tão gostoso. Uh-oh. Acho que a Nicole tá vendo o que tem aqui no final. Ah, foi gostoso. Ups, e o que que é isso? Isso é horrível. Nem me diga que isso é uns cabelos. Nossa, olha só, não consigo tirar. Ei, Nicole, o que você fez? Nossa, foi tão ruim. Desculpa, Mike. Que horror, agora é sua vez. Bom, isso é uma ótima notícia. Mas comer vai ser complicado. Outra coisa, colocar garfo aqui. E olha só, o que eu consigo fazer com potência total. Eu sou um gênio. Uou, uou, acho que foi picante. Me ajuda. Calma, Mike, eu tenho aquário. Vamos, ele vai te ajudar. Ursi, nossa, que alívio. O que que é isso? Desculpa, peixinho. Pode voltar pra casa. Mike, sua boca ficou azul. Verdade. E sua boca tá rosa. Mas é legal. Uou, olha só. Nicole, eu tenho esse aqui, ursinho azul. E eu tenho óleo com leite. Eu nunca vi um urso de marmelada tão grande. Uou, e tem algo dentro. Uhul. Eu já sei como posso tirar. Deita aqui. Vamos fazer. Perfeito. Primeiramente, vamos fazer isso e vamos tirar. Nossa, que coisa. Operação feita. Hum, enquanto o Mike tá brincando, eu vou comer o ursinho dele. Calma, nem provei ainda. Venha cá. Hum, gostosinho. Nossa. Come seu biscoito. Asa. Exatamente, mas antes de provar, vamos colocar aqui. Mas... Tão pesado. Que coisa. Oh, não. Isso não. Me ajuda. Nicole, você tá bem? Nossa. Que pena. Eu posso comer aqui. Olha só. Que gostoso. Eu amo. Eu comi tudo. Uou. E o que vai ser depois? Ok, ok. Nossa, Mike. Você já viu? Um balde de Nutella? Nunca vi. Mas esse queijo retureu é horrível. Tchim. Desculpe. Desculpe. Eu estou fora. Não, isso não pode. Vamos. Ok. O que eu faço? Vinga. Oh, já sei. Nós vamos fazer aqui e... Dá para o narizinho. E agora tá perfeito. Parabéns, Mike. Ok. Posso arriscar e prová-lo. Vou vomitar. Vamos. Você vai conseguir. Ups. Ah, que coisa. Eu não consigo. Oh, man. Sim. Você conseguiu. Oh, você agora é sua vez. Hey. Finalmente eu vou conseguir provar Nutella. Nossa. Nossa, que gostoso. Lambendo dedos. Eu quero provar mais e mais. Oh, sim. Nossa, que legal. Legal. Eu vou comer tudo. Ops. Não consigo tirar. Me ajuda. Oh, finalmente. Oh, man. Uou. O que é isso? Um, dois, três. E cadê a comida? Mais uma vez. E... Ok. Mais uma vez. Uau. Eu tenho aqui. E eu tenho panquecas com uma surra. Olha só. E eu consigo. Uau. Eles são tão doces. Eu não consigo parar. Oh, sabe o quê? Ups. Nossa, foi divertido. Eu não consigo provar minha fanta de cereja. Por que não tá saindo? Será que é geleia? Não consigo espremer. Mike, você pode me ajudar? Claro. Me dá aqui. Oh, não. Olha só. Você fez com meu rosto. Desculpe. Você deveria ver. Olha só. Nossa. Isso ficou azul. Oh, isso é engraçado. Nossa, que coisa. Eu concordo com você. Cor de rosa é meu sonho. Que legal. E gostoso. Também quero. Ei, que coisa. Tô vendo tudo. E eu consigo comer meu chip sozinha. Oh, não. Me ajuda. Ok. Oh, sim. Me dá aqui. Uau. Olha só. Tá feito de chips. Ok. Então, vamos ver. O que? Por favor. Posso dar? Ok. Pode pegar. Oh. Doeu. E acho que foi engraçado. Então, vamos provar? Oh, já sei como fazer um prank. Aqui. Olha só. Ah, não consigo. O bolo é bem gostoso. Adorei. Ah, ok. Pega aqui, guardanapo. Brigadão. Eu terminei. É, Nicole. Nem me fale. Que eu fiquei com cor de rosa. E meu, o azul. O que tá acontecendo? Uau. Novas gostosuras. E tão legais? E talvez eu consigo comer? Ótima ideia. Bom apetite, Mike. Obrigado, Nicole. E pra você também. Então, vamos provar? Olha só. Seu coquetel cor de rosa. Tô muito feliz. Oh, sim. Isso foi super. Mas jogar canudo? Foi desnecessário. Oh, eu tenho uma ideia. Eu vou comer daqui. Maravilhoso. Olha só. Minhas mãos ficaram azul. E meus cor de rosa. Como somos legais. Uh-huh. 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 Uh-huh.